Música Tenta escutar a canção que tocou pra gente E o meu coração que de repente Inventou de sapatear Ou eu fui louca E se eu ponho sempre engano Que eu faço plano e o mundo a plano E o que me prestes a acabar Só pra saber Recitar um filme de romance Antes que o público se canse Você me beija no final Como sempre cai bem Mas não me sinta pressionado Porque um beijo obrigado Na tela em cima e meio mal Música Sem problemas E figurante na sua história E olha e encosta sua memória Em nome eu vou te dizer Mas com cuidado Me deixa nunca na sua sala Se eu tiver alguma fala Eu mudo pelo amor Música 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 Para as pessoas E você Pessoa que possa estar assistindo esse vídeo Enfim A música sempre esteve muito presente No nosso relacionamento Seja quando A gente precisava da sensibilidade De outras pessoas Para expressar Mesmo saber o que a gente sentia Como quando você fez aquela playlist Para mim Eu pensei Nossa eu estou vivendo uma comédia romântica Dos anos 80 E não sabia Mas aí eu baixei Todas as músicas Ainda tem a maioria delas Menos aquela Que eu vou assim Marrom que Né Você vai me perdoar por isso Enfim E além de eu ter baixado As músicas E ter ouvido elas E ter elas no meu celular Eu Fiz Para você Uma playlist maior Que eu tenho certeza Que você não ouviu inteira Porque era muito grande mesmo Bom Como você fez questão De mostrar No último dia 3 Também foi o som Da banda mais bonita Da cidade Que eu Deitei no teu ombro Pela primeira vez E eu cochilei um pouquinho assim Estou muito cansada aqui Mas É uma das nossas Melhores Memórias Então Também Como Poderia esquecer Que foi No dia De uma apresentação No coro Cidade de Ponta Grossa Que a gente começou a namorar E Né Sem comentários Enfim Esse é o começo Da nossa história ainda Então Eu desejo Que a gente tenha Muito mais música E muito mais Memórias desse tipo Pela frente Porque Eu quero Muito Poder viver esses momentos Do teu lado Então É isso Ficou uma bosta Eu sei Ah E a música Ficou uma bosta Também Eu sei Timing né Enfim A próxima pista Tá 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 No link da descrição Tchau 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 Tchau